E aí galera, beleza? Hoje sou o Pardo Gamer galera, com aqui com vocês um tutorial de como aumentar a velocidade da sua Steam 100% mais ou menos assim, entendeu? Então vamos lá, aqui ó, vou tá deixando esse aqui na descrição, vamos lá é só. Só abrir aqui ó, vamos lá então, dá um enter aqui, dá um chitijinho, beleza? Então vai aumentar aí ó, daí você clica aqui, faz o download normal, então beleza, quer ver? Então ele vai vir aqui, assim ó. Aqui ó, vai vir assim, daí você clica aqui e instala normalmente, não vou instalar porque o meu já está instalado, beleza? Mas ele instala normalmente, sem erro nenhum, valeu? Então beleza, é... vou fechar esse bloco aqui. Vou salvar aqui rapidinho. Opa, aí. Beleza, então tá aqui ó, chitijinho, o seu, pelo jeito vai abrir. Então vai tá assim ó. Eita. Mais de forte. Então vai tá assim, normalmente aí. E... Estou caixinha aqui com o jogo instalando, King Floor, King Floor, sei lá como que fala. Está na taxa aqui de 328, aumentando um pouquinho, às vezes abaixo. Então, então vou fazer aqui a... Como é que eu aprendi aí no tutorial aí, que vai tá aí na descrição, valeu? Então vamos lá, vamos achar Steam aqui ó. Apertamos o computadorzinho, madeirinho aqui. Você vai clicar aqui e vai ter que achar Steam. Aqui ó. 000014B8 Steam.X Então, beleza, só clicar ali e dar um Open, valeu? Então, é isso aqui galera. Então, vamos aqui pra configuração dessa parte aqui, beleza? Então aqui você vai ter que desmarcar e desmarcar. E marcar essa... Essa aqui ó. Nable Speed Hack. Então vocês vão trazer pra 0.5. E nesse lugar desse 5, vão colocar 1. Beleza? E... Aqui vocês vão colocar binário. Só isso ó. Colocou binário aqui. Desmarcou aquela que estava aqui. Marcou essa aqui. E colocou 0.1 aqui, valeu? Então, beleza. Vamos dar um... Cliquei só uma vez em Apply. Beleza? Só uma vez. Então, vamos ver como é que tá na Steam. Aí me minimizei aqui. Então vou dar cortes, nem nada ó. E vai aumentar. Demora um pouco aí mesmo, mas vai aumentar. Vamos esperar aí. Ó, tá de 1 hora aqui ó. Não vou dar cortes, eu... Só vamos esperar aqui rapidinho. Ah, já tá... Já tá diminuindo aqui as horas. Demora um pouco mesmo, ó lá. Já subiu do nada. Eu não tô... Não tô dando cortes, né? Mas como vocês podem ver aí. Vou deixar bem claro. E funciona mesmo. E... Tá comprovado, ó. Já deu 12 minutos aqui. E não tô dando cortes. Minha internet é de 10... É... Mega. 10 Mega aí. E... Vai dar aqui 10... 10, 12 Mega por segundo. Ele vai usar toda a sua internet, beleza? Eu que eu tô com uns programas aqui abertos. Então, ele pode dar um pouco menos. Mas ainda assim, vai dar uma taxa alta de Mega por segundo. Ó lá. E assim vai aumentando conforme a sua internet. Tipo... Eu tenho internet de 10 Mega Bytes. Mas só que aqui ele tava 12 Mega por segundo. Entendeu? Então é uma coisa simples aí. Vocês podem fazer. Pra conseguir baixar mais rápido... Mais rápido. Os seus jogos e tal. Beleza? Então... Vamos esperar aumentar mais um pouquinho. Normalmente... Vou repetir aqui pra vocês. É clicar no computadorzinho. Steam. Daí... Vocês clicar aqui em Open, né? Claro. Daí aqui vocês vão colocar binário. Desmarcar aquelas duas. Colocar aqui... Enable SpeedHack. Clicar aqui. Colocar 0.1. E aplicar só uma vez. Beleza? Só uma vez mesmo aí. Senão dá um treco aí. Sei lá. Dá um ataque cardíaco e... Fluminante na veia. Beleza? Daí você pode minimizar normalmente. Minimizar sua Steam também. Mas como eu tô mostrando aqui pra vocês... Tá dando aqui, ó. 5. E vai variando. Porque também eu tô gravando e... Assim... Demora um pouco. Valeu? Espera mais um pouquinho. 6.4. É... Eu vou tá deixando o vídeo original que eu assisti aí pra vocês aí na descrição. Quem quiser aí... É... Só acessar lá e se inscreva no canal do cara lá. Que ajudou muito o meu... Ajudou muito a baixar meus jogos. Valeu? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. É um vídeo curtinho aí. Só um tutorial mesmo. Bem básico pra vocês. Valeu? Então, se gostou, deixa aquele like. Se inscreva-se no canal pra estar recebendo todos os meus vídeos. Valeu? Então, fiquem na paz. Tchau! Tchau!